Estamos de volta e eu tenho uma dica pra você. Gente, tem coisa melhor do que dividir bons momentos com quem você ama? Não, né? Tem gente que divide tudo. Às vezes tem até que se dividir em dois pra passar aquele tempo com a família. O Refresco Midi é perfeito para dividir. São 20 sabores, além dos lançamentos groselha e baunilha com limão. O pessoal lá de casa amou, viu? E melhor ainda, é que parte das vendas é destinada a ONG Amparo Animal, que resgata e cuida de animais abandonados. Muito fofo, né? E delicioso! Hum, só Midi é assim, né? E você, já pensou como é que vai dividir seu momento hoje? Que tal dar uma passada lá no site www.midirefresco.com.br? Você encontra várias dicas legais para aproveitar aquele tempinho com as crianças. Além de receitas deliciosas, porque com o Midi, o bom é dividir cada momento. Show dividir cada momento. Gente, olha só. A Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas já se manifestaram acerca do vídeo que a gente mostrou ainda há pouco, acerca do delegado Daniel Trindade. Eles disseram que vão instaurar mais um processo administrativo disciplinar com relação a essa denúncia de tortura, além de um inquérito policial também pela denúncia aí desse crime que é tipificado no nosso Código Penal. Ele já responde a dois processos administrativos disciplinares. Um por causa da luta que a gente mostrou aqui também nos vídeos lá de junho, né? A luta que ele botava dos presos. E outro por envolvimento com menores. Ele já está afastado desde o dia 25 de junho. Ok? Vamos mudar de assunto. Você que está aí do outro lado, 12 horas e 33 minutos. Vem cá, as duas meninas aqui do primeiro passeio Mulheres que Decidem, Outubro Verde e Rosa. Acertei? Graças a Deus. Esse olho verde aí é lente, não? Não, é o olho verde. É em homenagem a Outubro Verde e Rosa? Também, né? A parte verde. Como é que vai ser aí o evento? Então, Márcia, eu sou a Mayara. A gente está fazendo um convite para a comunidade, né? Para a comunidade local. Vim com a gente no primeiro passeio Mulheres que Decidem, Outubro Verde e Rosa, que vai ser no Parque do Idoso a partir das 15 horas até as 21 horas, com diversas atividades em prol da conscientização do câncer de mama. Por que verde? O verde foi uma coisa muito tocante que a Oriona colocou, né? A Oriona é a presidente do gama, o grupo de apoio a mulheres mastectomizadas. O verde é a cor da esperança, que é o que essas mulheres têm. E o rosa é a cor da mulher, né? Então, por isso que é o Outubro Verde e Rosa. Muito show. Vai ser das 3 horas da tarde até as 9 horas da noite, né? Exatamente. Vai dar palestra lá, é? Vai falar de quê? Olá, meu nome é Eluma Carvalho, eu sou psicóloga e nós vamos estar falando sobre saúde mental, né? Porque esse anúncio dessa doença, ele é muito difícil. É um choque. É um choque, com certeza. E aí a gente vai estar falando um pouquinho desse emocional dessas mulheres, dessa saúde. A gente costuma cuidar muito da saúde física, né? E esquece um pouquinho da saúde mental. E aí a gente vai estar falando sobre isso. E como tem gente doente da cabeça e saúde do corpo? Não está no gibi, não, viu? Quem participar do passeio vai ganhar um kit, não é isso, Maia? Exatamente. O kit custa 40 reais. Ele está disponível em 3 pontos de venda, na Faculdade Ubra, no Espaço Saudável, no Alto da Santo Remédio da Djalma Batista, no segundo andar, na Sala 16, Fala Com Paolo. E no Espada e Sobrancelhas, na Saldanha Marinho. Mas qualquer coisa pode entrar em contato com a gente também. Pelo que você está vendo aí, né? Exatamente. Meu Facebook também é Maiara Cansansão, manda o inbox, que a gente providencia todas as informações. O kit é 40 reais, dá acesso e 100% do valor arrecadado no kit, ele vai para o Gama para ajudar a comprar a sua sede, que hoje funciona na frente do Secom, numa kitnet. Uma kitnet, né? Exato. Olha só. Hoje, muito obrigada, meninas, por terem vindo, viu? Obrigada. A gente espera que muita gente vá lá nesse passeio. Eu não vou poder ir porque eu vou estar de plantão aqui, mas vou torcer muito para todo mundo ir. São 12 horas e 36 minutos. O programa hoje foi especial. A gente começou o programa hoje falando sobre o corte de cabelo, para fazer as perucas para as mulheres que estão fazendo o tratamento de quimioterapia, né? E agora a gente encerra o programa falando de mais um evento desse outubro especial, que é só o mês, mas para lembrar que a preocupação tem que ser o ano todo. Muito obrigada pela audiência, gente. Amanhã a gente está aqui de volta. E agora 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 a gente está aqui de volta.